KLC Original É um programa sem igual Patrício e Darcy Júlio vem dar apoio total KLC Original É simples, mas é genial KLC Original É sucesso internacional KLC Original KLC Original KLC Original É audiência mundial KLC Original KLC Original KLC Original KLC Original É sucesso internacional KLC Original KLC Original KLC Original KLC Sum KLC